Kim, corrente de ouro por fora ou por dentro da camisa? Depende. Se eu tô no centro de São Paulo, é por dentro sempre. Senão eu sou assaltado. Mas se não for o caso, vai depender do tipo de corrente da camiseta que você tá usando. Se a corrente for mais fininha e elegante, é bom sempre usar pra fora, principalmente se ela tiver um pingente aqui. Senão, qual é o ponto dela ter um pingente que você vai usar pra dentro? Aí, antes de pôr ela pra fora, vai depender da sua camiseta. Ela tem estampa? Ela é lisa? Porque senão pode ficar muita bagunça aqui na frente. Como é a gola dela? Ela tem lapela? Ela tem botão? Por exemplo, eu não vou usar a corrente de ouro pra fora de uma camisa pola. Ela já tem muito detalhe aqui na frente. Nem de uma camisa com botão. Fica muita bagunça usando por fora, por cima. E eu acho que fica muito mais bonito e sutil, deixando só aparecer nessa partezinha aqui da corrente. Bem melhor do que usar assim. Agora, a segunda ocasião que eu usaria a corrente por dentro, seria quando a corrente é muito grossa ou muito chamativa. Isso nem precisa ser de ouro. Não é o caso dessa aqui, mas se ela fosse mais grossa, eu deixaria só essa parte aqui aparecendo sutilmente dos dois lados da camisa.